Música No dia 4 de outubro, o município de Maracanau irá escolher os novos conselheiros que formarão o Conselho Tutelar para o mandato de 2016 a 2020. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conhecido como CMDCA, é um órgão que foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e é o principal responsável pelas políticas públicas dos direitos da criança e do adolescente. É um órgão de articulação intersetorial e também a competência deste Conselho, a organização, todo o processo da escolha do Conselho Tutelar no município, de todos os municípios. A eleição acontece a cada quatro anos, sendo os membros escolhidos em votação facultativa, ou seja, a votação não é obrigatória, mas é importante que a sociedade participe da escolha, pois o trabalho do Conselho Tutelar visa defender os direitos da criança e do adolescente. O trabalho do Conselho Tutelar em si é um grande desafio. O primeiro desafio que eu acredito é a compreensão da população, do verdadeiro serviço do Conselho Tutelar. O Estatuto vem criando vários marcos, eu acho que esse é um dos principais, essa unificação. Então é um despertar, uma valorização também, para o olhar mais especial para o Conselho Tutelar, que é um órgão muito importante, e eu acredito que isso a gente tem que comemorar.